Olha, caraca, ele passou um tempão, cara, galera, olha isso aqui, mano, olha esse detalhe aqui, ainda tem uma pessoa aqui dentro, mano, caraca, velho. E fala, galera, meu filho do canal Gameplay M2 aqui, fala, é o moleque, mano, estamos aqui com mais um vídeo react pra vocês, que vocês me pediram tanto. Teve um episódio que saiu agora há pouco no canal TJ, e tudo indica, mano, que dessa vez o TJ Júnior passou dessa pra melhor, ou pior, sei lá. Se você não viu, não assiste esse vídeo, mano, vamos primeiro assistir lá o vídeo, tá certo, que eu tô deixando aqui embaixo na descrição, e depois vocês voltam, que eu vou fazer o react, eu vou comentar sobre o vídeo, e aí eu vou dar meu parecer. Eu sempre costumo fazer esses vídeos aqui de react, coisa do tipo, tem um episódio muito bombástico, ou quando vocês me pedem muito, lá no meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso, arroba ou moreca. Se você não me segue, vai lá me seguir e reposte aqui, que você tá assistindo meu canal, me marca, eu vou tá lá repostando também, tá bom? Vou tá repostando o seu post, você me postou no meu stories, eu vou lá e vou repostar, tá bom? Tamo junto, manos, vamos lá fazer o react desse episódio que tá insano, tá top, deixa o like aí embaixo, e eu quero ver seus comentários, moreca, realmente aconteceu isso? Não, não vai acontecer, moreca, o que será que deu? Deixa os comentários que eu vou tá lendo e respondendo todos vocês. Bom, mano, tamo aqui no vídeo, que é do TJ, né, que aconteceu recentemente em Vida de Jovem, esse é o meu fim, não posso acreditar, pelo título vocês já estão vendo que o bagulho tá muito louco, e vamos lá fazer aquele react monster. Pedra na cruz, mano, não é possível. Eu completo o seu carro, filho, Tyler Johnson, Tyler Johnson, Tyler Johnson, Tyler Johnson, Tyler Johnson ali, como sempre, muito requisitado ali no Vida de Jovem, na faculdade. Olha quem chegou aí. Tá falando comigo? Ai, ai. Tá falando comigo? Tinha cheiro de carniça. Tinha cheiro de carniça de longe. Já quis brigar comigo, quis sair na porrada, tomou a sua, cê tá querendo mais o quê? Shhh, treta, mano, estretas, tretas. É, não quero saber se cê esqueceu, não. Ei, rapaz, cadê a máscara, vagabundo filho da pé? Cadê? Cadê? Vai, bota mais, rapaz. Que diabo de máscara? Cadê a máscara? A máscara, rapaz. Cadê a máscara, vagabundo filho da pé? Ah, eu tenho máscara, tá ali dentro do carro ali. Vai, bota a máscara. Vai, bota a máscara. Vai, bota a máscara. Aqui, ó, esse nerdzão aqui tá sem, ó, esse nerdzão aqui, ó. Vai, bota a máscara também. Eu tenho que comprar o modelo igual do Tyler Johnson. Aí é babaú, né, irmão. Aí é babaú. Aí é muita puxação de saco, mano. É puxação de saco que eu vou te falar, mano. Até a máscara, o cara tem que pegar igualzinho do Tyler Johnson, mano. Olha isso aí. Esse cara aí, mano, puxando os sacos, vou pegar aqui, ó. Aqui assim. Tá na porta aqui, ó, acho. Acho que vou loucar, mano. Aí, ó. Filho aí. Vou te arrumar, vou te arrumar. Eu tô com o que foi na mesma loja. Pronto. Ô, bora, Paula, bora, Paula, bora, Paula. É o melhor que tá tendo. Falou da irmã, meu parceiro. Aí o bagulho fica feio, viu? Eita, pô, o cara tá babando mesmo, velho. Puxando um saco desgramado, mano. Eu pareço com você e agora essa mulherada vai ficar com o meu pé. Você gosta de mim mesmo, né, rapaz? Eu sou seu fã de carteirinha, Tyler Johnson. Eu sou seu fã de carteirinha. Eu sonho e no teto do meu quarto tem uma foto solta, entendeu? Eu sou seu carro, entendeu? É cara de ouro, pô. Pois é, rapaz. Então deixa eu te falar. Falar. Pode falar. Você é meu fã mesmo? Entendeu? Uma babação de ovo, mano. Fazer uma paradinha pra você, entendeu? Se você fazer uma paradinha pra mim, entendeu? Vixi, deu até uma agachada ali pra dar uma... Galetão. Ó, se você fizer isso pra mim, entendeu? Ficou o dia inteiro andando do seu lado aí, tirando foto e os caras, hein? Ai meu Deus, eu não acredito, eu vou desmaiar. Pode ser, pode ser? Calma aí. Claro, claro, claro. Pode ser. Ai meu Deus, eu vou desmaiar. Esse cara é muito baba-ovo, mano. É puxar saco. Olha aquele carro ali. Vai lá nele. Debaixo dele. Lá na velha do motor lá. Lá vai ter um fiozinho amarelo. Desse modelo desse carro aí, deve ser um fio amarelo. Entendeu? Esse tipo de carro aí. Entendeu? Você vai lá. Entra lá de baixo. Bote esse fio, beleza? Por que que ele mesmo não vai fazer isso, mano? Aquele carro ali não era do rapazinho que você tava falando mais cedo, não? Exatamente, você não viu aí? Que tá cheio da gracinha aí, menino. Menino novo aí, engraçadinho. Mas, tá ligado, isso aí não vai dar problema pro rapaz, não? Ele cortar esses fios aí. O cara tá pouco se lixando, mano. O cara quer fazer um mal, mano. O cara quer fazer um mal. Certeza, né, Thalers? Certeza, certeza. Aí não dá, Thalers, Thalers, Thalers Johnson. Pois é, rapaz. Então, aí, se eu fizer isso, ó. Pode contar comigo, vamos fazer isso agora, Thalers Johnson. Conta comigo, fica de olho. Nossa senhora, aí é muito baba-ovo, senhor. Fazer esse negócio aqui porque Thalers Johnson vai andar comigo, né? Mulherada tá ruim pro meu lado, não tem ninguém nem nada. Mulherada tá ruim, por que será aí, mano? Olha, já foi lá, começou a escangotar os bagulho. Aqui, usa esse cabo aqui. Acho que esse aqui, que é o cabo que ele tá fazendo aqui, velho. Pronto. Ixi, rasgou. Cortou alguma coisa ali, cortou alguma coisa ali. Vou levantar aqui. Oi, Thalers Johnson. Cortei já, cortei já tudinho, viu, Thalers Johnson? Entendeu? Você cortou o amarelo? Não tem que cortei não, apareceu ninguém não, viu? Cortei certinho. Não vai dar ruim pro moço não, né, Thalers? Ah, pode ficar tranquilo, rapaz. Ah, eu tô muito feliz. Eu vou indo pra sala que já não vai começar, viu? Vai ser o dia mais feliz lá, minha filha. Vai lá, vai lá. Babauvo demais. Esse cara tá aqui ainda, mano. Nossa. Isso daqui é bonada, né? Caralho, boa viagem, rapaz. Boa viagem, boa viagem. Já deixou uma indiretinha boa viagem ainda pro TJ, né? Você não espera nada de bom, doidão. Nem percebeu, lógico. É com Deus, hein. Deus te ilumine. Deus te... Rapaz, eu te ilumine. Otário, só porque eu tô pegando a irmã dele. Otário. Caralho, acabou com matar o outro, velho. Aí, é pesa... Ah, é só o... Isso aí é só o... O óleo do freio, mano. Caralho. Nem percebeu, mano. Nem percebeu. Dá uma visita ali, né? Na casa de mamãe, casa de papai. Depois, quando eu não vou lá, sair da aula hoje, vou lá. Vou filar uma boia lá, mano. Comer um... Falar uma boia. Um arrozinho com feijão. Nossa, é bom demais. Mano, esse carro tá meio estranho, mano. Tô tendo que apertar o freio até o final pra poder frear. Ele não tá freando muito bem, não. Tem que passar lá no Manobrax lá, velho. Viu, hein? Caraca, olha isso aí, mano. Dá uma pisada aí. Vê se melhora as coisas. Isso é uma besteira. Deve trocar partilha, né? Trocar partilha. Eita caramba, não tá freando. Eita caramba, não tá freando. Eita caramba, desgrava. Meu irmão, ele foi com tudo ali, meu parceiro. Foi com tudo, meu irmão. Égua, velho. Isso, tá só que tá osso, mano. Caraca, velho. Tô uma cacetada louca, viu? Meu amigo, foi uma senhora cacetada, viu, parceiro? Tá, deixa eu botar aqui um pouquinho. Deve trocar partilha, né? Trocar partilha. Eita caramba, não tá freando. Eita caramba, não tá freando. Eita caramba, desgrava. Meu irmão, se sobreviveu, é com sequela, viu? Uma pancada dessa aí, compadre. Tem pra onde não, velho. Não sei se lembra, foi na primeira pra segunda, eu acho. E o TJ Pai que ficou na cadeira de rodas. Não sei se lembra que foi esse acidente. É doido, olha só. Olha só, olha só a situação. O acidente foi de tarde, de tardezinha, né? Os caras só vêm à noite, mano. Só à noite, depois de muito... Nossa senhora, velho. Depois de muito tempo que os caras aparecem, mano. Aí é osso, né, velho? Só à noite, mano. Deve ter dado um trabalhinho, viu? Deixa eu ver aí. É, agora, ele cobra tudo mais ali, ó. Helicópterozinho, né, só. Passando ali na manha. Resgate, né, velho? Olha quem tá aí, gente. Meu amigo, que confusão, velho. Que confusão. É doido, rapaz. É, a gente fez de tudo, entendeu? Mas, infelizmente, ele... A gente tentou de tudo, ele não conseguiu voltar. É, égua, manos. Não conseguiu voltar, velho. Mano, que situação, velho. Que situação. Se não conseguiu voltar, significa o quê, né, manos? Que passou dessa pra melhor, né, cara? Caraca, que situação, mano. A gente ia esperar agora pra ver como é que vai ser o próximo episódio. Mas, eu acho, mano, que, tipo, assim... Eu acho que ele deve ter sobrevivido, mano. Não é possível, né, cara? Não é possível. Tipo, não teve explosão nem nada. Mas, eu acho que ele vai ficar com sequelas, mano. É bem provável que ele fique com sequelas. E, tipo... Eu acho que morrer, morrer assim, eu acho muito pesado, saca? Pro personagem ainda. Mas, não se sabe, né, galera? Vai lá, vai ver o futuro que guarda pro personagem, entendeu? Enfim, bora ver aí, bora esperar. Eu acho que o episódio hoje é quarta, né? Eu acho que é sexta-feira. E vamos aguardar, né, mano? Vamos aguardar aí. Vamos ver o que vai dar. A pancada foi feia, né? Eu quero saber de vocês. Eu acho que ele tá vivo ainda, né, manos? Eu acho que ele tá vivo. Porém, eu acho que deve ter deixado sequelas. Ih, caramba! Olha isso. Caraca, ele passou um tempão. Galera, olha isso aqui, mano. Olha esse detalhe aqui. Ainda tem uma pessoa aqui dentro, mano. Caraca, velho. Esse cara não tá vivo mais, não, manos. Tá doido? O cara passou esse tempão já à noite. E ele tá até agora aqui. Tá osso, né, velho? Enfim. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E deixa o like que eu vou fortalecer, tá bom? Se inscreve no canal se você for inscrito. E até a próxima. Tamo junto. Valeu. Falou que foi. É nóis. E tchau. Aceita, parceira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.